notícias do momento aqui você fica bem informado beneficiários do programa bolsa família podem consultar as datas de 2019 em que o pagamento estará disponível para saque para saber o dia em que o valor será acreditado a família cadastrada no programa deve consultar o último dígito do número de identificação social onis impresso no cartão magnético vinculado à conta bancária do titular depois de identificá-lo deve consultar o calendário do programa que indica mês a mês as datas em que a família poderá sacar o dinheiro os beneficiários que possuem o cartão com final 1 por exemplo poderão efetuar a operação no primeiro dia de pagamento 18 de janeiro enquanto aqueles com o final 2 poderão resgatar o recurso a partir do segundo dia do cronograma 21 de janeiro e assim por diante segundo as regras do programa os beneficiários têm até 90 dias para sacar a quantia a que tem direito o benefício é pago de forma gradual nos 10 últimos dias úteis de cada mês por isso o primeiro período de lançamentos do programa será de 18 a 31 de janeiro de acordo com o ministério do desenvolvimento social somente em dezembro 2 bilhões e 600 milhões de reais foram repassados para mais de 14 milhões de famílias em todo o país o bolsa família é um programa de transferência direta de renda para as famílias inseridas no cadastro único para programas sociais do governo federal cad único contemplando famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza para participar é necessário que as famílias comprovem renda mensal por pessoa de até 89 reais famílias com renda familiar mensal de até 188 reais por pessoa e que sejam compostas por gestantes crianças ou adolescentes também podem se candidatar quem atender aos critérios de renda e tiver interesse em se inscrever no bolsa família deve procurar seu representante local na prefeitura da cidade onde reside para se registrar no cad único caso tenha dúvidas ou queira mais informações sobre o programa é possível buscar atendimento pelo telefone 0800 707 2003 serviço oferecido pelo ministério obrigado pela audiência inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos ajude o canal saiba como na descrição do vídeo e aí 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 e aí